Bem-vindos a mais um vídeo no canal! E hoje é um vídeo muito bom! É muito bom, eu adoro gramática! Gente, é unboxing de uma marca que já temos, mas que vão chegar muitas novidades, que é... Stetland! Gente, é uma boa essa marca que eu amo! Não, é isso? Eu acho super chique! E tá cheio de novidade aqui! Eu tô na ponta do pé, prefere! Bora lá! Primeira caixa... Ai, gente, eu estou muito ansiosa! A Stetland sempre vem com esse isoporzinho assim... Fazer magenta! Olha! Que caixinha boa! Lara! Vamos reaproveitar essa caixa! A gente já sou melhor de caixa, gente! É um caminho sem volta! Oh my god! Para! Para, 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 para! Eu quero cheirar! Eu também! Lápis de cor! Ai, eu quero abrir sem rasgar! É, não vai ter que ser sacrificada em nome do... Da divulgação! Da divulgação! Mas só esse! Vai! Vai! Eu queria abrir sem rasgar, mas não... Olha que coisa! Gente, olha que coisa! Olha esse acabamento! Para tudo! Tô apaixonada! Para! Aqui ele é brilhoso! Tá focando? Tô! E aqui ele é fosco! Eu não tenho... Que acabamento! Eu quero cheirar um! Cheira! Para lavanda, né? Que é a sua cara! Gente, olha esse aqui! Cheirinho de madeira! Gostoso! Gente, olha que paleta perfeita! Aqui! Aqui! Meu Deus do céu! Olha esse... Tem até cinza! Que coisa! Olha esse salmão lindo! Goiaba! Não, é! Olha só! Até tipo assim, eu nem sou fã de laranja! Olha essa laranjinha! Vamos fazer teste no papel preto no final do vídeo? Vamos! Então tá! Vou guardar aqui! Olha esse aqui! Que é o goiaba, né? Que você tava mostrando, né? Ah! V-Cherries! Maravilhoso! É essa paleta aqui! A paleta mais bonita de lápis pastel, tá? E aí? Nossa! Muito lindo! Esse aqui é lápis aquarelável! E esse lápis, ele vem com essa bordinha branca que amortece enquanto usa! Então ele quebra muito difícil, muito dificilmente! Ele quebra a ponta! Entendeu? Ele tem esse ó! Anti-break system! Cheique! Cheique! Aí já vem até com um pincelzinho! Incrível! Olha só! Ó! Cores bem básicas, primárias, lindas! E aqui... Ai! Tem esse lápis aqui que é um sucesso de vendas! O da CIS aqui na papelaria! Um sucesso! E aí a gente quis trazer também da Estética! Pra quem às vezes tem preferência de marca, né? Que é esse lápis com ponta múltipla! Aí tem ponta amarelo, azul e vermelho! Aí quando você risca, ele vai criando cores, ó! Depois eu posso testar no papel branco pra vocês! É muito legal! Esse aqui a criançada ama! Os adultinhos também! A gente já tem da CIS e aí eu quis trazer da Stettler! Eu acho que aqui é só isso! Aqui é mais lápis em tom pastel, mas é diferente! É diferente! É diferente! É diferente! Esse aqui tem o preto! Então é outro tipo de lápis em tom pastel! Esse aqui tem branco, cinza... Esse aqui é mais pastelzinho! Esse aqui é... Cores básicas, na verdade! Aham! Esse aqui é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida! Ah não! Não é esse ainda! Não é esse ainda! O meu tá impactada! É uma latinha! Com 36 lápis de cor! Olha essa lata! Ah! Nossa! Bárbara, olha esse aqui! Que lindo! Que lindo que é organizado isso! Nossa, essa paleta azul aqui! Impactada! Gente, olha todas as suas cores que vem! Tão impactada! Os lápis são muito bons, né? São muito macios! Depois a gente vai fazer o pen test com aquele pastelzinho! Nossa, mas eu tô impactada! Parece a bandejinha aqui de tons frios! Nossa, ele é super organizado! Eu amo um monte! Imagina aquela sua latinha! Na sua mesa! Fica até arrumado! Fica! Lindo, né? Próxima caixa! Bem protegida! As coisas dessa marca vem super bem embaladas! Tchan! Tchan! O que temos aqui? Ai, marca-texto! Preto? Esse aqui é o kit de marca-texto vintage! Olha que lindo! O preto, que é um esconde-texto, né? O cinza, o marronzinho e esse azul, que é tão bonito! Incrível essa paleta! Maravilhosa! Tcharam! Tem mais! Ai, eu acho que você deve ter mais lápis de cor, porque a gente pediu muito lápis de cor! Não! Nossa, eu tava querendo muito isso, gente! Olha só! Esse aqui são kits de canetas da Stettler, que é ponta roller! Eu vou abrir depois pra vocês verem! Essa aqui é uma das melhores canetas que eu já usei na minha vida! De ponta roller! Pra vocês terem noção de como isso é bom, bom, bom! Tem também... Aqui são as de quatro! E tem esse kit aqui, ó! My Botanical! Olha a paleta! Linda! Essa aqui já é a Fine Line! Essa é dessa aqui pra Stabilo, que ela tem ponta 0.3 e a Stabilo é 0.4! É diferente! É bem mais fininha! E olha como é que ela é linda, a paleta! Ai, gente! Pode ter esse conjuntinho, olha! Ele é de plásticozinho! É! E depois eu vou mostrar no final do vídeo, ele vira e ele fica em pézinho na mesa! Isso! Aí ele fica em pézinho na mesa! Fica já de estojinho! Tem muitas novidades! E aí? Esse aqui é o Flamingo! Nossa! Arrasou, hein? Olha só! Esses são de rosa! Graxinha! Olha só! Rosa claro, um coralzinho, aí um bordô, né? Uhum! Roxo, rosa e um fúcsia! Paravilhoso! Vai ter muito pé teste, gente! E aqui é o mais botão, enquanto vem meio misturadinho! Vamos lá! E agora? Nossa, veio mais roller! Eu tô muito feliz, olha só! É que esse pedido a gente já fez tem um tempo! Gente, essa caneta roller é real! Ela é... Eu tô ansiosa pra usar! Muito boa! Você não usou, né? Não, nunca usei! Porque uma vez eu comprei essa caneta errada! Eu ia comprar o kit de... Fine! Que eu usava Fine Line! Aí eu comprei roller, porque a diferença delas é só que... Ela é mais escura o corpinho e a Fine é mais cinza! Deixa eu ver! É muito sutil a diferença! Tem a pontinha assim também, né? Assim, foi um erro meu, mas assim, foi uma das melhores experiências que eu tive! Porque ela é muito boa! Um erro que deu certo! Um erro que deu total certo! É! Aí, ó! O que mais? Marcafice em gel, que é ótimo pra Bíblia e vai de meco! Isso aqui é assim, chega e esgota também! Então, já sabem né pessoal? Ó, quem avisa amigo é, já corre pra garantir o seu! Pra concurseiro isso é a vida! E... Ai, olha aqui! Essa aqui é o Botanical! E agora olha o Watermelon! Que linda essa paleta! Watermelon! É mudou também! Melancia! E aqui tem as novas cores dos marcatextos também! Para tudo! Quer ver? Esse marcatexto é muito lindo! Olha esse tom de rosa! Ah! Gente, é chocante! Olha esse tom de rosa! Esse tom de rosa! É tudo! E é muito finchuzão! Muito lindo! Muito lindo! Esse tom de verde aqui também! É surreal de lindo! Esse rosa tá impactado por ele! É impactado! Real! Olha aqui! Olha esse tom de verde! É verde de água? Ai, sei lá! É um turquesa né? É lindo! É um turquesa! É um Tiffany! Acho que é turquesa né? Eu nem sei Tom! Você não sabe Tom! Mas é lindo! Maravilhoso! Aí olha aqui o roxo! Roxo! Roxo é roxo! Mas olha só a embalagem! É muito bonito! Aí olha só a gente bota junto! Olha isso! Não é pro feed! Não é pro feed! A gente vai tirar um potão! Sim! Maravilhoso isso aqui! Maravilhoso! E tem um verde ali! Tem um verde clássico! Que é lindo né? Olha as embalagens como são lindas! É muito lindo! Eu amo Stettler! Eu sou... É de muita qualidade os produtos tá? Eu sou! Muita, muita qualidade! Vale a pena! No meu coração tem Cicero, Stettler e Molly! Sério! Eu amo essas marcas! Eu amo! Tipo se você fosse escolher pra usar... Paper Mate! Paper Mate! Eu sou fã! A Flair! A Flair Rememate! Ela tem que ter no Estoso! A Inky Joy também! É difícil viver assim! É difícil ser uma papelosa! Ah! Já tem mais coisas! Olha a paleta dinossauro! Eu tô amando o nome das paletas! Eu tô amando o nome das paletas! Olha a Dino! Acho que é só essa! Acho que é a última né? A Dino! Ah não! Tem uma aqui! Olha só essa! É a pastel! Só que a embalagem dessa é rosinha! E é fai né? Aham! É de tomzinho pastel! Isso aqui é o que? Ai gente! Olha só! A gente só tinha da Carandache antes né? Agora a gente tem marca-texto de lápis da Stetler! Isso aqui é uma riqueza! Olha que lindo! Ele é jumbo né? Então você vai precisar de uma ponta do jumbo pra fazer ponta nele! E tipo o da Carandache também! Maravilhoso isso aqui! Isso aqui é uma riqueza! Eu usei muito isso aqui já também! Porque não mancha o verso e não desbota com o tempo! Porque não é a base de água né? Então você consegue manter sempre o leão que você grifou! Peguei aqui uma caixinha pequena pra abrir! Nossa! Não tem nada na caixa! Não tem nada na caixinha! Vamos ver o que que é! Ah é lápis! Tão bonito! Ai! Eu acho isso lindo! Olha que lindo! Nossa! Olha esse culinho lá! Eu tô comendo com a minha roupa! Eu tô comendo com a sua roupa! Ele é o que? HB? HB! Ele é HB! Aí tem salmão, cinza... Tudo na paleta do Tom Pastel da Stetler! Olha esse verde! Lindo! Maravilhoso! Nossa! Maravilhoso! É bem anatômico né? E também não rola na escrivaninha! Se você deixar assim ele não vai sair rolando porque ele é triangular! Tcharam! 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 Tem mais do vintage, aquele kit que a gente abriu! Lindo! Lindo! Tem mais do lápis! Eu tô com aquele lápis também que eu acabei de abrir! Lindo! Aqui! Acho que tem que tirar isso aqui antes! A gente veio tudo bem embaladinho nas caixinhas! Eu acho que é o que eu tô pensando! Que eu falei no começo do vídeo! É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida! Vou abrir aqui pra vocês! Olha isso aqui! Sem brincadeira! É uma das coisas mais bonitas que eu já vi de papelaria na minha vida! Olha isso aqui! Nossa! Eu não tô preparada! Vocês tem noção? O lápis inteiro! Isso aqui é uma aquarela! É um lápis de couro aquarelável! Ele é pesadinho! E ele é todo... Ele é todo o lápis, assim! Não tem grafite, né? Ele é todo o lápis! Isso aqui é uma joia! É uma coisa, assim, de doido! Olha esse amarelo! Muito maravilhoso! Eu tô apertada! Eu não sei nem o que dizer sobre... Tem mais embaixo? Tem! Deixa eu abrir aqui que tem aqui uma... Uma abina! Olha só! Olha o preto! Não! Olha esse azul! Isso! Exatamente! Olha esse azul! Olha esse azul! Não! Essa paleta aqui! Nossa! Stepler, parabéns! Isso aqui é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida! É um lápis todo! Um lápis! Pure Color! E ele é aquarelável! Perfeito! Acho que eu tô com vontade de tirar uma foto disso! Metálicas! Eu achei bonita a embalagem! Uhum! Nossa, minha! Cadê? Tcharam! Tcharam! Olha só esse kit de caneta metálica! É a ponta de canetinha mesmo, sabe? Aquela ponta redondinha! E olha essa paleta! Fica perfeita em papel preto! Assim, vai ter muito pen test, gente! Vai ter muito! Aqui é o quê? O vídeo? Nada! É só preocupar espaço! É... O vídeo de hoje é mostrando o dia amanhã e testando tudo! Ah! Tô ansiosa pra esse momento! A gente já grava e posta amanhã testando tudo! Vai! Olha a embalagem desse lápis! Ele é feito pra loja física, né? Que fica assim, nossa! Mas ele é muito bonitão! É a HB? É o lápis normal? É! Escrever normal mesmo! Assim, nada é normal na estética! É! Gente, é neon! Olha esse verde! Inusitado! Esse verde é cheio! Tipo, é amarelo, né? Mas é tipo verde pra mim! Laranja! Verde! Roxo! Tem azul! Nossa, eu já amei! Amei! Gente, não dá pra ter só um! Você tem que ter a coleção inteira! E ele é pesadinho! Diferente! Pega nesse lápis! Ele é diferente! Ele não é mais pesado? Gente... Eu... Eu tô sabendo lidar! Olha aqui os detalhes! Eu fui usar o preto! Ó! Ai, que cores lindas! O vermelho tá super em alta! Muito lindo! Gente... Impactada! Impactada! Mas eu vou falar que eu usei o preto dele, eu fiquei impressionada com a maciez! Ele é muito macio! É muito macio! Eu acho que é um preto real! E olha só! É... Eu tô chocada com esse unboxing! Você não tá, não? Eu tô... Quando eu abrir aqui eu tô... Eu... 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 Eu realmente tô bem surpresa com essa... Com esse unboxing que a gente tá fazendo! Aí tem mais um... Daquele de latinha! O que que é isso aqui? Tem mais latinha! Tem mais latinha! Ah, é marcaduto! Lalanja! Tem mais do... Da canetinha metálica! Canetinha metálica! Aqui é o quê? É levinha essa caixa? Deve ser lápis! Ah, eu tenho lápis de novo! Lapiseira! Quanto tempo que a gente tinha que usar a lapiseira aqui! Ela é muito linda também! E olha só! Tem muita gente pedindo... Lapiseira 05, tá? Ah, é? E essa aqui é 05, ó! Vamos mostrar as corzinhas? Tem o cinza... Tem o azul também! Relais... E azul! Ai, meu Deus do céu! Que paleta! Esse Détula sabe fazer uma paleta de cores, né? Lindo! 05! Super levinha! Muito gostosa! Gil! Muito gostosa de escrever! Muito gostosa de escrever! A outra também é lapiseira! E ali também é os marcatextos! Gente, pausa! Parece a bagunça que tá sendo feita aqui! Tô, cara! Olha que misericórdia! E é difícil de abrir, porque ela vem muito embalada! Misericórdia! Tô bem? Tava fazendo uma festa? Tava nevando? Tô bem? Aqui é só lapis de cor! Ai, olha! Achei mais cores, né? Esse aqui é o de 24 aquarelável! Lindo! Esse aqui é um sonho de uma criança! Não! O sonho de criança é esse aqui, ó! 36 de aquarelável! Quando eu era criança, o meu sonho era o de 48! Da Faber, que era o top! Aquele que abria, assim? Uhum! E para finalizar, a última caixa! Gostou do inglês? A última caixa? A última caixa! A última caixa! A última caixa! A gente vai falar de inglês toda terça de tinta, né? Um dia de manhã eu tava lá falando inglês! A gente falou que a gente vai falar inglês aqui na papelaria! Nossa! Aquela lata, né? A gente já mostrou! É porque é tão bonito que eu tô impactada de novo! E esse aqui! Aqui é o 2036 aquarelável! Ela também tem aquela pontinha protetora! Tem! O branquinho aqui! E o pincelzinho! E aqui o pincelzinho! Gente! Esse aqui é um vídeo de unboxing! Tudo! Eu acho que até de noite vai estar tudo no site! E o vídeo de amanhã vai ser testando essa brincadeira toda! Bora? Bora! Bora!